Bom, hoje a gente já falou de desemprego, fechamento de negócios, agora otimistas, sim, estão os empresários da indústria de bebidas aqui na capital. As vendas devem aumentar em até 8% no carnaval. Os estoques já estão abastecidos e as linhas de produção a todo vapor. Tudo para abastecer os foliões. O carnaval deve impulsionar as vendas de bebidas deste ano em até 8%, de acordo com o Sindicato das Indústrias de Bebidas de Manaus. E quem pensa que as cervejas e refrigerantes são os produtos que mais vendem, se engana, é a água mesmo. Isso porque o líquido atende todas as idades. Os outros produtos, refrigerante, energético, esses outros que a gente vende, ele há um aumento, sim, mas é muito pequeno, não é significativo. O aumento significativo mesmo é na venda de água mineral. A fábrica produz água simples, tônica e com gás, além de refrigerantes. Este ano, os preços estão mais baratos, por uma adaptação do setor à economia local. A gente está fazendo promoção em cima de promoção. Hoje, nós estamos com os preços bem abaixo do que estávamos no ano passado, para conseguir manter o volume que tínhamos no ano passado e um pequeno crescimento, em torno de 4%, 5% no refrigerante. Nas distribuidoras, o cenário é outro. As cervejas e bebidas destiladas estão um pouquinho mais caras. Mesmo assim, as vendas devem atender as expectativas dos empresários. Os preços estão 5% mais caros do que o ano passado, mas para o consumidor final, ele vai continuar o mesmo preço, de 5 anos atrás. Para nós termos o mesmo desempenho dos outros anos, para a gente não fechar abaixo. Quem é autônomo também fica animado com a época. Araújo aproveita a semana para vender água nos sinais da capital e, no fim de semana, ganha uma renda extra nas bandas e blocos de carnaval também. Então, nós damos aqui duro, debaixo de chuva, sol, vendendo água, melhor para levar sustento para a nossa família. Mas, no carnaval, eu creio que vai melhorar mais as vendas. Já o Ivan vende água no centro. Ele diz que, apesar das opções de festas de carnaval, o lucro vai depender do clima. Quando chove, a gente não vende nada, entendeu? Aí, prejudica a venda, sobra água, sobra gelo, estraga. E só sai no prejuízo, a gente só ganha quando o sol está quente. É, mas faça chuva ou sol, é bom estar mesmo com o estoque preparado para as vendas. Afinal, nos próximos dias não vão faltar sede e comemorações carnavalescas. Vamos voltar a conversar ao vivo com o Fred Rocha, que está lá na rotatória do Mindu, agora sobre a fiscalização de trânsito nesse carnaval. Você vê que o pessoal aí vai beber muito, né? Agora, se beber água, dirige. Se não beber água, não dirige. Não é isso, Fred? Vamos intensificar as fiscalizações, né? Pois é, Marcela, é isso mesmo. O condutor deve evitar beber e dirigir. Isso porque o Detran já iniciou a operação, a fiscalização de carnaval no dia 17. Vai até o dia 2 de março para coibir esse tipo de coisa. Coibir acidentes, mortes no trânsito, principalmente nesta época do carnaval, em que o número de acidentes cresce bastante. Aqui ao meu lado, o diretor, Leonel Feitosa, do Detran. Diretor, vocês espalharam pela cidade vários painéis, como aquele ali ao fundo, para tentar alertar a população. Aquele ali, inclusive, mostra o número de mortes no trânsito no ano passado, de 284, né? Como que está sendo essa fiscalização de vocês? A fiscalização será muito rigorosa, porque nós queremos preservar a vida nesse carnaval. As pessoas têm que entender que álcool e direção é uma tragédia que não combina, sempre acaba numa tragédia. Nós queremos um carnaval de paz, que as pessoas brinquem o carnaval. Por isso, nós iniciamos a nossa fiscalização no dia 17, vamos até a madrugada do dia 2, para coibir as pessoas do uso do álcool na direção. Tem o disco pileque, se o folhão vê que não tem condições de dirigir, liga para o disco pileque, chegue em casa em segurança, porque a determinação do governador José Melo é que nós estejamos nas ruas para garantir a segurança e a paz no trânsito durante o carnaval. Muito obrigado, diretor, pelas suas informações. Só ressaltando que quem beber e dirigir vai pagar a multa de R$ 2.934,70, vai ficar sem poder dirigir durante 12 meses. Quem for reincidente vai pagar a multa de mais de R$ 5.000,00, então é importante ficar atento justamente à situação. A Polícia Rodoviária Federal também iniciou já, aliás, vai iniciar amanhã a operação de carnaval nas BRs 174 e 319, aqui ao meu lado o Técio Gomes, que é Policial Rodoviário Federal, como que vai ser nas rodovias federais esta operação? Boa noite. A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta sexta-feira, à meia-noite, a operação no carnaval e segue até à meia-noite de quarta-feira. Ela foca bastante, no caso, a redução de acidente e a fiscalização do uso abusivo do álcool ao volante. Agora tem restrição de veículos pesados. Você pode falar rapidamente para a gente? Isso. Seria em relação aos veículos bitrems, caminhões bitrems, cegonhas e os caminhões com dimensões excedentes. Esses caminhões não vão poder circular em que dias e quais horários? Isso. No caso, seria amanhã, sexta-feira, de 16h às 24h, no sábado, de 6h da manhã até meio-dia, na terça-feira, no dia 28, de 16h às 24h e na quarta-feira, dia 1º, de 6h da manhã até meio-dia. Ok. Muito obrigado pelas suas informações. Então, está aí feito o alerta para aqueles que, de repente, querem pegar a estrada. É importante também verificar as condições do carro, do pneu, sistema elétrico do veículo e se beber, não dirija. Todos os anos a gente sempre ressalta isso e, mais uma vez, a gente está ressaltando, só lembrando que, no mês passado, aqui em Manaus, 30 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Então, é importante diminuir ainda mais esses números. Marcelo, volto com você ao estúdio. Obrigada. Esse foi o Fred Rocha, da rotatória do Mindu, na zona centro-sul de Manaus. O Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se encontra amanhã, 18h20. Até lá. Música Música Música